Companheiros e companheiras do Serviço Público, um grande abraço. Aqui é Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores e Minas. Olha, tem novidades aí sobre a tal PEC emergencial, que estará no Senado Federal para ser votado na terça-feira. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senadores do PT e da oposição que conseguiram, através da obstrução, fazer com que isso fosse para a semana que vem e nada fosse votado. Essa semana sequer o relatório foi lido. Em segundo lugar, agradecer também o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que nos recebeu, uma comissão de deputados, senadores e também, principalmente, da sociedade civil. Foi muito boa a reunião. Agora, pessoal, é preciso continuar a pressão. Eu explico por quê. O relatório para terça-feira, já temos aí uma sinalização de que não haverá nele a desvinculação da educação e saúde das verbas orçamentárias, que é uma grande vitória e é parte fundamental do que fomos fazer lá. Mas não é para sair comemorando e nem relaxar. É preciso manter a pressão nos senadores e depois nos deputados e deputadas. Porque há um boato também de que no relatório se manteria aquela união dos recursos de educação e saúde, por exemplo, nos municípios, em 40%. Ora, como na saúde o mínimo que se gasta nos municípios de custeio é 20%, isso significaria uma redução de verbas da educação. Ou vice-versa, onde na educação tivesse um custeio maior, se retiraria da saúde. Então, isso, evidentemente, não nos interessa e isso também não pode estar no relatório. Então, precisamos manter a pressão. Segundo, porque nós queremos também pressionar para que tenha vacinação em massa no Brasil. Não é possível essa política genocida do governo Bolsonaro e querem agora abrir as escolas. E nós estamos colocando uma exigência. Só se pode abrir escola após vacinar o pessoal da educação. Bem, a outra questão é o auxílio emergencial, que é uma necessidade. O governo não se mexe, fica vinculando a PEC emergencial com maldades para os servidores públicos. E nós queremos desvincular, votar apenas o auxílio emergencial e não as maldades com os servidores, como se fossem eles os responsáveis pelo auxílio emergencial ao povo mais pobre. Então, é fundamental que a gente garanta a votação do auxílio emergencial. E, por fim, ficar de olho na reforma administrativa que está na Câmara também, que o presidente Arthur Lira tem dito, reiterado às vezes, que vai colocá-la para andar. E ela acaba com estabilidade, acaba com o concurso público. Então, a luta continua. A gente obtém vitórias parciais, mas nós não podemos dormir. Lembrando que Paulo Guedes continua lá, com as granadas para colocar no bolso dos adversários. E, infelizmente, os adversários de Paulo Guedes e Bolsonaro somos nós, aqueles que necessitam do serviço público brasileiro. Então, continuemos nossa luta contra esse desmanche. De olho, vamos pressionar os senadores. Está pautado para terça-feira a votação da PEC emergencial. Vamos ficar de olho no relatório e manter a pressão. Grande abraço a todos e todas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.